E eu já começo o que aconteceu ontem nas Moreninhas, hein? Um feirante foi baleado, pessoal. Um homem de 35 anos foi baleado ontem à noite na Feira das Moreninhas, na rua Barueri, hein? Ele trabalhava numa barraquinha de verduras. Luan Martins já tá aqui comigo na tela. Ô Luan, o que aconteceu ontem nas Moreninhas? Bom dia pra você. Fala, Rodrigão. Muito bom dia pra você. Bom dia a todo mundo que tá acompanhando, ligado no Balanço Geral. É isso mesmo, Rodrigão. Essa vítima, ele estava trabalhando, então, nessa barraca de verduras quando esses dois homens, em uma moto branca, chegaram e efetuaram os disparos. Segundo a perícia, foram pelo menos três tiros. A polícia militar também foi acionada e constatando aí, fazendo uma... pesquisando a vida desse homem, constataram aí que ele tem diversas passagens pela polícia por violência doméstica, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, ameaça, injúria e também lesão corporal. Por sorte, Rodrigão, no momento aí desses tiros, tinha várias pessoas nessa feira e ninguém acabou ferido ou atingido por esses disparos. A vítima, então, foi socorrida para Santa Casa, aqui de Campo Grande. E segundo aí a perícia, eles foram atingidos por três tiros, esse homem. Ele segue na área vermelha do hospital, ele foi, então, atingido no braço direito, nas pernas e também nas costas. Ele segue consciente e orientado e ele vai passar aí por mais consultas, viu, Rodrigão? Mas foi um baita susto na noite de ontem, então, nessa feira lá no bairro das Moreninhas, nessa tentativa de homicídio que aconteceu contra esse feirante, viu? Eu volto com você. Bom, Moreninhas, Rua da Feira, pessoal. Rua Barueri, o feirante, né, com uma extensa ficha criminal. Eu vou trazer mais detalhes ainda na edição de hoje aqui do nosso programa.